Tu, 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 tu tá maluco, respeita o corno, tá aqui no baile a mina dele e tá com outro Tu tá maluco, respeita o corno, tá aqui no baile a mina dele e tá com outro Alô corno, tu se fudeu Tu que banca ela e o curirinho que comeu Alô corno, tu se fudeu Tu que banca ela e o curirinho que comeu A loucou, não tu se fudeu Tu que banca ela e o curi em que comeu A loucou, não tu se fudeu Tu que banca ela e o curi em que comeu Tu tá maluco? Respeita o corno Tá aqui no baile a mina dele saca o outro Tu tá maluco? Respeita o corno Tá aqui no baile a mina dele saca o outro Tu tá maluco? Respeita o corno Tá aqui no baile a mina dele saca o outro DJ Curirim, até que enfim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim A loucou, não tu se fudeu Tu que banca ela e o curi em que comeu A loucou, não tu se fudeu Tu que banca ela e o curi em que comeu A loucou, não tu se fudeu Tu que banca ela e o curi em que comeu A loucou, não tu se fudeu Tu que banca ela e o curi em que comeu Tu que banca ela e o curi em que comeu Tu tá maluco? Respeita o corno Tá aqui no baile a mina dele saca o outro Tu tá maluco? Respeita o corno Tá aqui no baile a mina dele saca o outro Tu tá maluco? Respeita o corno Tá aqui no baile a mina dele saca o outro DJ Curirim, até que enfim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim Tchau 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 Tchau